Olá, pra quem acompanha o nosso canal no YouTube aí, eu sou o Rafael Fragoso e eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje da instalação da pedra Itã a famosa Black Lava, pedra da Indonésia, tá? Bastante usada na área de piscina e também na área de revestimento onde você quiser instalar é uma pedra bem bacana pra tá fazendo a decoração do ambiente, tá? Pessoal, antes de começar o vídeo aí, deixe o seu like, acompanha a gente nas redes sociais aí e ative o sininho, toda semana a gente faz vir pertinente a dúvidas em obra, instalação, manutenção protetiva, entre outros até mesmo dúvida do próprio produto a gente faz vídeo aí no nosso canal, tá? Eu vou falar pra vocês aqui, aqui é esse ambiente aqui de obra como que você tem que fazer pra começar a instalação desse produto aqui e na maioria das pedras naturais pessoal, eu abri um estojinho aqui, ó cada estojinho tem um metro do produto abri o estojinho, balde com água, bacia com água, qualquer coisa com água em volta colocou a pedra na água, até mesmo pra você fazer a fixação e pra tirar o pó de sujeira da pedra que na hora do corte fica, tá? Isso daqui a gente joga na água, tirou da água a pedra, passa a cola e já faz a instalação dela como que vai usar a massa na pedra e na parede? Na parede, aqui, aonde você for instalar, no caso aqui na bancada, você vai usar na desempenadeira você vai passar a desempenadeira e aqui na pedra eu vou passar uma nata uma camadinha fina atrás da pedra, tá? Pra dar fixação e até mesmo, porque ela dá uma certa diferença de espessura uma pedra pra outra e isso daí você consegue regularizar nessa massa que você vai passar aqui tanto na desempenadeira aqui na base, quanto essa nata que você vai passar atrás da pedra tá bom, pessoal? Vamos acompanhando o vídeo aí, eu tô esperando só a massa chegar aqui pra gente começar a fazer essa instalação A massa chegou aqui, a gente vai começar a instalação Eu vou começar a instalação por esse canto aqui Na paginação, no desenho que a gente fez aqui, a gente achou melhor começar por aqui e os cortes a gente vai fazer nos cantos, acabamento no canto, sempre no canto, entendeu? Então quando você for fazer a instalação, vocês também tem que se atentar a isso a paginação de onde vocês vão começar o material, tá? Vocês vão começar a instalação Poderia ter a opção de fazer assim Tem a opção de ir pra baixo assim Ah, mas qual que é a diferença? A diferença tá no acabamento E se você faz pra cima, você tem a junção já rente aqui Você faz pra baixo, você vai sobrar Você vê o melhor acabamento aqui, né? Aqui no caso a gente vai começar Ela assim, ó, do jeito que tá aqui Tá com esse acabamento aqui E daqui a gente vai partir pro restante da instalação Vai, vamos lá, passa a massa aí Deixa eu começar Aí eu peço aqui, gente, ó Aqui é uma natinha, um pouquinho de massa aqui Só pra você ter um acabamento Não pode ser passada em excesso Senão ela sobe pro meio das pedras, tá? Agora vamos pegar Aqui tá solto, só Tá cheio Sempre se atentando o nível Esse é o nível A primeira tá colocada aqui Isso daqui, pessoal O processo de separação das peças Ó, eu peguei três na mesma espessura Praticamente Então, é um processinho Que não é chegar e ir pegando a pedra E instalando Dá uma olhadinha Faz um pouquinho de capricho Mas não é muito, não O mínimo Você consegue fazer a instalação Você tem problema Sem deixar ponto pra fora Degrau, coisa do tipo Uma instalação limpa, tá? Ó, essa tem uma espessura Um pouquinho mais Grossa Eu já fundei ela mais um pouco Sempre passando a mão em cima Pra não deixar o degrau Gente, por que Que optamos colocar Pedra Itã Numa área onde tem o forno alheio A churrasqueira Exatamente em função da cor do carvão Essa daqui é uma pedra vulcânica De lava vulcânica Que ela, depois que ela, né Que se forma a larva Ela entra nesse processo De secagem dela Fora d'água E ela fica nessa cor preta Que coincide com a situação aqui do carvão Então, você não vai ter aquela sujeira De carvão sujar E a sujeira que tiver Já vai estar com a mesma coloração Do próprio revestimento Tá? A gente depois vai passar Vai fazer um outro vídeo Passando em permeabilizante Óleo fugante E mostrando pra vocês As características do produto Tá bom? Vamos acompanhando aí, gente Sempre lembrando Passando o dedo nos quatro pontos Pra ver se ficou degrau Não ficou? Tá certo Processinho de separação das peças Você tá vendo como eu tô separando? É olhar aqui, ó Bater o olho na pilha Você vê se tá um pouquinho mais fino Um pouquinho mais grosso Você vem e faz a separação Escolhe, ó Essa daqui tava mais grossa Afundei a peça Chegou Bateu a altura dos dois lados Parei Ó Tá feita Gente, você tá olhando aqui Vocês tão olhando o vídeo de instalação Tem alguma dúvida aí? Pode deixar essa perguntinha aí embaixo Pode ter certeza que eu vou responder aí O quanto antes aí E Esse seu questionamento Pode até virar um vídeo aqui Tá, gente? Pode até Gravar e fazer um vídeo Dependendo Porque tem muito questionamento Que não é só Só da pessoa E sim de De Bastante gente, né? A sua dúvida é dúvida De bastante gente Ó Sempre Se atentando na altura, ó Encontrei a altura nos dois pontos Da pedra vizinha Bati Tudo ok Tá ficando bacana Legal isso aqui Isso daqui, ó Deu um degrauzinho pra fora Vou tirar Vou colocar, não Quero deixar isso aqui Caprichado Até mesmo pra quem for visitar aqui a estúdio Tá podendo Visualizar essa Essa ideia Esse projetinho aqui Aí As pontas Tô passando a mão Aqui, aqui, ó Essa pedra Tem um Tbro 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 É isso aí pessoal Agora eu vou esperar secar um pouquinho Essa parte pra gente poder começar A fazer essas laterais aqui Tá? Vocês vão ver que bacana que vai ficar o acabamento Dessas laterais aqui Dando continuidade aqui na churrasqueira Na verdade no forno a linha Exclusivo aqui de pedra e tan A gente já fez a instalação Dessa parte aqui do material Tá sempre olhando Nivelamento da peça Fazendo aquele esquema que eu falei pra vocês Tá? Sem penadeira no sentido E no sentido Na pedra passa na peça Bate no marterim Encaixou o meu Extremamente fácil de fazer essa instalação Tá? E vamos continuar aí fazendo A instalação agora Nessa parte do lateral E revestir também O forno com a pedra Tchau! 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 Sempre tirando a peça Do balde hein galera Tirou ela molhada Pode instalar Pedra natural Senta molhada Não instalar Tá? Pra vocês não esquecerem E ó E quem tá gostando do vídeo aí Tá achando bacana Ou tá achando que precisa melhorar Deixa a sua sugestão aí Sua opinião é importante pra nós E até mesmo A sua dúvida na obra Você também pode estar colocando Sua Seu questionamento Aí sua dúvida E a gente transformar a sua dúvida Num vídeo aqui Tá? Ó Ajustei a peça Passei a mão aqui Passei a mão aqui Ó Certinho Prova próximo Ó E aqui a gente vai continuando Na parte de cima Eu posso também Eu tenho a opção de colocar A amarração Aqui em cima também Tá? Posso tá fazendo isso aí A amarração Eu iria usar A metade da peça Pra começar a instalação E aí eu Começaria Ia dar certinho a amarração Vamos fazer desse jeito pessoal Bora Olha os camarades Certinho pessoal Câmera Pega daqui de cima pra baixo Pra ver a reta Numa coisa só Ó Será que já foi Vem aqui pra fora Vamos ajustar Deixa eu ver agora Agora Sentou Perfeito A maioria dos clientes Que estão nessa pedra Eles até Por não conhecer Produto feito em amarração Eles acabam instalando Uma em cima da outra Em cima da outra É o que tá aqui Pessoalmente Isso daí vai muito de gosto Eu prefiro ela Sendo instalada em amarração Ao natural Né? Que dá mais aparência De pedra natural Que é o que é mesmo Até isso daí Até isso daí Essa questão aqui vai de gosto Porque você pode deixar Uma pedra de pedra Uma pedra sobrepondo a outra É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos continuar aqui Lembrando Sempre a peça Sempre a peça o que Câmera? Molhada Sempre molhada É isso aí Não esqueça disso pessoal Coisa simples Só deixar a bacia d'água do lado Pedra Itam Menos pessoal trabalhando É mais Tá? Porque se o cara começa A fazer a instalação De uma parte do revestimento De um lado O outro começa do outro lado Os caras Cada um tem o seu jeito De trabalhar O seu jeito De fazer a separação Das pedras E até mesmo De ter o capricho Na hora de finalizar O acabamento Desse material instalado Então assim Começou com o cara Deixa ele fazer o trabalho Que ele faça 3, 5 metros quadrados Por dia Mas faça bem feito Sempre passando a pedra Pra ver se ficou degrau Pra hora que a pessoa Sai da piscina Ela não corre risco De raspar em nada Entendeu? E dando Esse acabamento final Que eu acho que é isso Que faz toda a diferença Pro material Pode ser o material que for E ter a beleza que for Se na hora da instalação A pessoa não fizer De uma maneira bacana Uniforme Conforme o fornecedor Explica Instrui Isso daí Acaba que Que dando uma Estragada No que era Pra ficar bacana Legal né Então é isso gente Vamos Continuar aqui O mineiro chegou com a massa Vai continuar aqui O acabamento Aqui a instalação Da Da Itam Tá vendo que essa massa Ficou pra fora Aqui se ela seca Ela fica Meio que aparente Aqui em cima Pega aqui câmera Tá vendo Isso daí gente Por isso que eu falo Que o capricho É tudo na hora Da instalação do material Como que você faz Pra resolver Esse tipo de problema A massa tá feita Você já instalou Por isso que eu falo Instala um metro De cada vez Instala um metrinho Viu que tem isso daqui Que tá saindo a massa Pra dar um acabamento Como que eu faço Só encharcar a esponja Deixa ela bem Encharcada Ó Ó Com a esponja Bem encharcada Ó Ó Ó Que ela bem encharcada Vai escorrer Todo aquele excesso De massa Aí ó Encharquei ela Seco ela Ó Aonde tava Aquele excesso De massa Ó Ó O acabamento Que deu Ó Então pessoal São todos esses Cuidados aí Na hora de você Instalar sua pedra Natural Revestimento Em pedra natural Água marinha É Itã Ijal Entre outros Esse é mais A pedra é mais porosa É mais chatinho Pra tirar Mas daí você fala Poxa Vou rejuntar É Isso daqui É Como é que vai fazer Porque vai entrar A massa Nos poros E tudo Até mesmo Isso daqui A gente não aconselha A rejuntar Aqui já tá pronta A instalação Sem rejuntar Deixa eu passar um produto Impermeabilizante Óleo afugante Chama-se Total Black Você vai ver isso daí Num próximo vídeo Ele vai dar uma tonalizada Nesse material aqui Vai dar uma Deixar ele na tonalidade escura Até mesmo Se você rejuntar E depois Se tiver A esponja Fazer esse negócio Da água Excesso de água Na esponja Em seguida Com a esponja seca Tirar Secar a pedra Você faz esse acabamento Aqui sem problema nenhum Tá bom Vocês podem ver Eu fiz de propósito Aqui com a pedra Itanf Que é uma pedra porosa Pra vocês verem Que saiu tudo Entendeu Até dos poros Saiu Você veio com o excesso De água A massa ainda não tá seca Ela vai sair Tá bom gente É isso Vamos acompanhando Aí Vocês vão ver o final Desse forno a lenha Como que vai ficar bacana Isso aí Tá bom E qualquer dúvida Vocês podem Deixar aí abaixo No vídeo Lembrando Se estão gostando Da informação Deixe o seu like E acompanhe a gente Nas redes sociais Até já Tchau Tchau